Sábado 11 e 15 da manhã, vamos brincar! Tem gente querendo atrapalhar. Eu consegui roubar a pedra de poder da aventureira vermelha! Essa não! E agora? Os vilões venceram! Eu não acredito nisso! Precisamos de um herói! Eu sou o aventureiro azul e eu tenho a coragem! SBT apresenta Lucas Tum! Tchau!